A ex-mulher dos sertanejos Zezé de Camargo, Zilu Godoy, está sendo acusada de abandonar a própria mãe de 88 anos em um asilo em São Paulo. Antes de te contar todos os detalhes sobre esse caso, se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Segundo uma fonte próxima à família, Zilu que está morando nos Estados Unidos, teria deixado a mãe em um local sem as mínimas condições de higiene e cuidado. Ainda de acordo com essa fonte, a mãe da Zilu estaria sofrendo de depressão por causa do abandono da filha. Depois de toda essa repercussão negativa, Zilu veio a público explicar toda a situação e disse, minha mãe hoje tá super bem cuidada, minha mãe tem uma condição financeira boa, até porque ela recebeu herança. Ela poderia cuidar dela, mas a gente cuida. Só que ela escolhe onde quer viver e a gente tem que respeitar. Ela tá sendo muito bem cuidada, mas muito bem cuidada mesmo. O posicionamento de Zilu dividiu os fãs, alguns falaram que ela só tava querendo cuidar da própria vida e procurando homens mais novos para se relacionar. Outros apontaram que quem inventou essa história foi a atual esposa de Zezé de Camargo, a Graciele Lacerda. Eita! E aí? Quem você acha que está falando a verdade? Digita aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha!